O presidente da entidade, Josef Platter, fez um tradicional discurso de abertura. Depois recebeu o ministro dos esportes, Aldo Rebelo. Em seguida, houve a apresentação das bandeiras das 209 associações-membro. Também foram distribuídas medalhas de ordem ao mérito a integrantes de destaque de diferentes organizações. Ronaldo marcou presença no evento. O ex-crack francês, Juste Fontaine, recebeu uma chuteira de platina, em reconhecimento ao recorde de gols registrado em apenas uma Copa do Mundo, 13, em 1958. Na quarta-feira, Blatter deve anunciar oficialmente a candidatura ao quinto mandato para o cargo de presidente da FIFA, que ocupa desde 1998. Apesar dele estar sorridente, o ex-jogador francês Michel Platini, presidente da UEFA, vem sendo cotado como seu principal concorrente, mesmo sem ter anunciado a candidatura até o momento.